Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando um vlog, hoje é uma quarta-feira, o papai tá em casa, né filha, a Bruna está em casa, fala o que nós vamos fazer, e aí nós vamos para a piscina com a Lana, então depois de muito tempo o clube liberou a entrada, oi meu amor, fala oi, ela tá toda feliz, e aí nós vamos levar a Lana na piscina, né filha? E aí eu decidi registrar um pouco do nosso momento para vocês, né filha, que faz tempo que eu não gravo o vlog, então eu decidi gravar, ela tá vendo urubu, então é isso, espero que vocês gostem, já deixe seu curtir, e venha passar aqui essa manhã gostosa com a gente, né filha? Tchau! Não pode levar o chulé, vai levar o chulé? Ela vai levar o chulé, tá, 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 feliz, a felicidade da criança, ai gente, esse chulé dela a menina não larga por nada nesse mundo, por nada, é filha? Urubu, olha para onde você tá andando, urubu, você gosta de turubu? Aqui, filha, aqui, vem, vem, vamos aqui na frente com o papai hoje, né filha? O clube é bem pertinho aqui de casa, dá para ir andando, mas eu tô pensando na volta e a gente vai de carro, vou mostrar para vocês aqui o caminho, essa aqui é a rua da gente, a rua de casa, no caso, o clube é bem pertinho mesmo. Tchau! 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 mergulha mergulha calma o que você está fazendo? olha o chuveirinho juca mostra aqui está gostando filha do seu dia? tá? tá bom? não pode molhar mamãe não pode molhar mamãe oi pessoal a Ana está se divertindo muito, vou finalizar esse vlog, espero que vocês tenham gostado de passar um tempinho aqui com a gente um super beijo e até o próximo vídeo tchau dá tchau filha tchau beijo, beijo, beijo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto